O cafeicultor José Carlos Grossi, um dos pioneiros da cafeicultura no Cerrado e fundador da Associação dos Cafeicultores de Patrocínio, recebeu uma homenagem na abertura do 30º Seminário do Café. Trata-se da comenda Alisson Paulinelli, que foi secretário de Agricultura de Minas e ministro da Agricultura do governo Geisel. Foi idealizador do programa Apolo Centro, que alavancou a agricultura no Cerrado brasileiro, o tornando o celeiro não só do país, mas mundial. O ex-ministro enviou um vídeo apresentado durante o evento, salientando o trabalho de José Carlos Grossi em prol da cafeicultura do Cerrado, hoje reconhecido em todo o mundo pela sua qualidade. José Carlos Grossi, acompanhado da esposa e filhos, recebeu a homenagem e contou um pouco dos seus 50 anos de história na cafeicultura do Cerrado, desde quando chegou de Garça, São Paulo, aos 27 anos, e aqui adquiriu uma propriedade e começou a plantar café, numa época em que a agricultura da região era apenas familiar em pequenas áreas cultiváveis. José Carlos, e hoje você teve esse trabalho reconhecido, de grande cafeicultor que é, de grande empreendedor e também pioneiro na cafeicultura do Cerrado, de receber essa homenagem. Pensa na verdade. Eu fico muito feliz hoje de estar aqui. Na verdade, eu nunca imaginei que 50 anos depois de eu chegar aqui, teríamos aqui um evento de homenagem à cafeicultura. Essa homenagem era o José Carlos, da cafeicultura, que na verdade foi o que transformou o patrocínio e a região. Quando eu cheguei aqui em Patrocínio, Patrocínio era uma pequena cidade e pouca coisa. E essa cafeicultura e o agronegócio transformou essa cidade, que hoje é uma das melhores cidades de Minas Gerais. Não pode falar muito alto, não, que é das melhores, porque senão daqui a pouco as coisas que não são boas enrosca aqui, né? Mas se Deus quiser essas coisas ruins, nós nos chamamos para lá. Mas é um prazer estar aqui com os amigos, com vocês, e estarmos festejando 50 anos aqui em Patrocínio, e hoje é minha terra. E é a terra dos luxos, é minha terra. Zé Carlos, o café do Cerrado hoje, ele é reconhecido no mundo inteiro. O Japão, os Estados Unidos, onde se vai, nos Starbucks espalhados pelo mundo, tem o café do Cerrado. Qual o seu sentimento de ver essa potência hoje, esse reconhecimento do café do Cerrado em todo o mundo? Bom, também eu faço parte disso, porque eu já andei o mundo fazendo propaganda do café do Cerrado. Antigamente, o café do Cerrado, ou o café do Brasil, não tinha valor como qualidade. Depois dos anos 90 para cá, ele começou a ser valorizado e ser visto de forma diferente. Ter merecido o que ele, de fato, merece. Então, hoje, nós temos aqui Patrocínio, a capital do Cerrado, do Brasil, não é de Minas, não é do Brasil. E temos a felicidade de ter bons produtores trabalhando aqui, ajudando a elevar esse nome e a produzir boa qualidade. E Patrocínio, toda a comunidade recebe esse benefício. Esse benefício não é só de café do Cerrado. Todas as pessoas aqui recebem esse benefício, que é a riqueza da região. Isso também nos envaidece. José Carlos, parabéns, você que já recebeu outras homenagens, já foi cidadão honorário de patrocínio, hoje recebeu essa justa homenagem. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado.